Fala galera, vocês conhecem os Remakes? Eu sabia isso, era com maçãs. Remake é quando se pega um jogo que foi lançado há tempos atrás e o refaz para as novas plataformas com gráficos atualizados. Mas e os The Makes, vocês conhecem? Eu não sei de nada, pronto. The Make é o caminho inverso, quando se pega um jogo atual e o refaz com os gráficos como se fosse um jogo antigo. E hoje é sobre isso. The Makes que você precisa conhecer. Então já pegue logo o seu café e vem comigo. Eu sou o Rick e esse é o Caffeina Games. E o primeiro da nossa lista é o Bio Evil, que é o The Make do primeiro Resident Evil, que está sendo desenvolvido por fãs russos para o Mega Drive. E diga-se de passagem, está ficando muito louco. Tem até a cutscene daquele primeiro zumbi que aparece, o clássico. Se liga aí, dá uma olhada. Loucura, né? Esses caras da PSG Games não estão de brincadeira, não. Embora esteja na pegada Mega Drive, que é um videogame inferior ao Playstation, quem jogou a versão original consegue notar tudo nessa versão aqui. Nossa, o trabalho dos caras ficou muito legal. Aliás, está ficando muito legal, porque tem alguns anos que essa versão está sendo feita. E infelizmente, ainda não tem uma data para ser lançada. Mas com certeza, quando lançar, vai ser um jogo incrível. Então, estaremos aguardando ansiosamente esses caras terminarem de desenvolver esse jogo, que eu acredito que vai ser muito louco. Para a galera que gosta de Super Smash Bros, que eu não aprendi a jogar direito até hoje, um fã desenvolveu uma versão imaginando como ele sairia se tivesse saído no Game Boy Plástico. E olha, eu vou te falar, ficou muito legal. O jogo é tão divertido que a gente nem se importa com as limitações da geração 8-bit. Em Super Smash Land, temos 4 personagens disponíveis para a gente controlar, e que já são bem conhecidos da franquia Smash Bros. E eu estou falando do Mario, do Kirby, do Link e do Pikachu. São poucos personagens, eu sei, mas olha, ainda tem mais dois que são personagens secretos. Eu estou falando do Vaporeon e o Mega Man. É, o Mega Man está aqui também. Mas não se desaponte com os poucos personagens que tem para jogar. Eu garanto que aqui a diversão está garantida, porque o jogo é bem simples e intuitivo. Com uma jogabilidade bem simples, onde você tem os direcionais para controlar a movimentação do seu personagem, e também os botões A e B. Um para atacar e outro para pular. Ou seja, em poucos segundos você já estará jogando e se divertindo. Então, esse jogo aqui é outro que vale muito a pena. Outro demake fantástico é o do clássico Zelda Ocarina of Time. Que, diferente do original, esse aqui é totalmente 2D. E esse trabalho aqui merece palmas, porque é um jogo refeito totalmente do zero. E isso, inclusive, com a sua fantástica trilha sonora sendo regravada no estilo 16-bit. Que coisa linda, né cara? Inclusive, algumas cenas interativas foram desenhadas à mão. Olha o cuidado que esse pessoal está tendo, velho. Fun é coisa de louco, né? Os caras são muito doidos. Alguns deveriam até mesmo ser contratados para lançar o jogo, de repente, oficialmente, né? Até porque muitos desses projetos a gente acaba nem vendo por serem barrados pelas empresas. Mas desse jogo aqui, outro destaque que eu faço é a semelhança que ele tem com o clássico do Super Nintendo, A Link to the Past. Então, se você curte Zelda, esse jogo é um copo cheio de café para você. Se você jogou e se emocionou com Final Fantasy VII no Playstation 1, ou mesmo no seu remake para o Playstation 4, né? Por que não? Vai poder reviver tudo de novo, dessa vez no Nintendinho. Pois é exatamente isso que os chineses da Shenzhen Nanjing Technology proporcionam para a gente. Sério, tá tudo aqui, mano. A história, as magias, os itens, inclusive, tem algumas sidesquests que só são desse jogo. Ou seja, ele é o demake perfeito. Oh, mano, na moral, os chineses são muito doidos. Os bichos fizeram até o cartucho. Esse aqui é diferente de todos os outros dessa lista. Você consegue encontrar o cartucho na internet para vender. Aí, compra lá para nós jogar. E não foi só o Resident Evil 1 que recebeu um demake, mas aquele que dividiu opiniões também foi agraciado com 1. E eu estou falando do meu segundo Resident Evil favorito, porque o primeiro eu já falei. É o Resident Evil 2. Aqui, eu estou falando do Resident Evil 4. Em Bio Evil 4, a gente controla o Leon na sua missão de resgatar a filha do presidente, mas dessa vez totalmente 2D e em um jogo estilo plataforma. Mas não se engane com esse jogo. Apesar dele ser bonitinho e divertido pra caramba, esse jogo é difícil, cara. Mas é exatamente essa dificuldade que deixa o jogo muito legal. Outro destaque importante para esse jogo são suas músicas. A trilha sonora, os bichos acertaram, véi. Que trilha legal de ouvir. Então, se você quer se divertir e ao mesmo tempo testar as suas habilidades, Bio Evil 4 é o jogo pra você. Maluco, olha esse Crotus. A primeira vista parece uma tosqueira, mas esse jogo aqui também é muito divertido. Beach of War, claro, é um demake de God of War. E dessa vez, na pegada do Nintendinho. Mas não se deixe enganar pela simplicidade. Porque vários dos elementos que a gente encontra na série, que começou lá no Playstation 2, estão por aqui também. Como os inimigos lá, as medusas, os minotauros. E é claro, não podia faltar a sua famosa arma. A icônica Blades of Chaos. Apesar das mecânicas simples, até porque são poucos botões de ação, né? O jogo é bastante desafiador. Eu não vou mentir, tem hora que passa raiva. Mas até isso é pensado, porque os jogos daquela época, do Nintendinho, todos eram assim, pra fazer a gente perder os cabelos da cabeça. Os cabelos da cabeça. Eu confesso que a primeira vista foi bem estranho ver o Crotus desse jeito, sabe? Todo bonitinho, pequenininho, cabeçudinho. Geralmente ele sempre tá puto com alguma coisa, né? Sempre tá bravo. E me tira do cérebro! Então quer passar raiva e se divertir ao mesmo tempo? Jogue Beach of War. E aí galera, vocês já conheciam esse termo The Make? E qual foi o The Make que mais agradou vocês? Conta pra mim nos comentários. E se vocês conhecem mais algum, conta também que eu posso até tá fazendo a parte 2. Olha, a ajuda de vocês é muito importante. Então galera, não se esqueçam, se inscrevam no canal, dê aquele like, ativa o sininho, e galera, compartilha o vídeo para os seus amigos se você gostou, porque dessa forma ajuda a gente na divulgação do canal, e a gente poder tá trazendo mais conteúdo, além da nossa garrafa de café estar sempre cheia. Então galera, muito obrigado, até o próximo vídeo e... valeu!